Música Quem resolve até a cesta, não importa. Pois é, pois não é isso. Quem resolve até a cesta, não importa. Quem resolve até a cesta? Quem resolve até a cesta, não importa. 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 Aqui em cima? Não tem mais informação aqui Oi Isso é o caminho que vai pra Libuíro A estrada aqui vai pra Libuíro Passa aqui Esse rapaz Esse rapaz